Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nos falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar de acordo com vários aspectos da sua vida, como tirar uma segunda cidadania, como você tirar outras residências por domicílio, que seria o documento de identidade de outros países, que permite você morar nos outros países, que não é cidadania, uma coisa é cidadania e outra coisa é os documentos de identidade, tem muita gente que confunde isso. Você trocar a sua residência fiscal para outro país, indo viver no outro país, vivendo menos tempo no Brasil, você abrindo empresas offshore para você atuar no mercado internacional ou como holding patrimonial, você abrindo contas bancárias no exterior, você investindo no mercado financeiro ou no mercado imobiliário no exterior e por aí vai. Nós atuamos em todos esses mercados e eu gostaria de deixar aqui para vocês que a gente tem uma consultoria, uma consulta inicial, no caso que a gente faz por 25 minutos ou 50 minutos, se você pode reservar o seu horário aqui no site mesmo, de acordo com a sua agenda e a minha, e fazer o pagamento no mesmo site. Nós temos a nossa comunidade Plano B, na qual você tem três tipos de assinatura e um conteúdo muito legal, você pode ser membro VIP iniciante, que não tem comprometimento, você pode pagar por mês R$ 57,00 por mês, você tem o VIP Platinum, que você paga R$ 39,00 por mês, mas é um plano anual, ou o VIP Ultra VIP, que você tem, você vai pagar R$ 69,00 por mês num plano anual, mas você tem todo o conteúdo que a gente produziu em todos os anos na Brasileiros Sem Fronteiras, nós temos o e-book também, gratuito, para você baixar se você não sabe, que é Teoria das Bandeiras, nós temos o nosso Brasileiros Sem Fronteiras no Instagram, Brasileiros Sem Fronteiras no X, o canal da minha esposa Brasileiras Sem Fronteiras também, e nós estamos em parceria com a CFI, corretora, que é uma corretora de investimentos financeiros, que está sediada para brasileiros, ela está sediada nas Ilhas Maurício, então ela é praticamente blindada contra confisco brasileiro. Bom, vamos falar do tema de hoje, que é o nosso amigo Lula, nosso amigo Lula na ONU, o que ele, está funcionando aqui, o que ele falou, que ele deixou bem claro para todos nós, vou voltar a câmera aqui normal, de que lado que ele está? Numa futura, e eu coloquei futura ali na capa do YouTube, na thumbnail aqui do YouTube, futura entre aspas e vermelho, por quê? Porque a gente já está numa Segunda Guerra Mundial, desculpa, na Terceira Guerra Mundial, a gente já está na Terceira Guerra Mundial, até o professor Roque já falou, e eu já falei aqui também, durante a Segunda Guerra Mundial, tinha três conflitos separados no mundo, e as pessoas não sabiam que era uma Segunda Guerra Mundial. Estavam rolando os três conflitos, a Alemanha estava invadindo a Tchecoslováquia, o Japão invadia lá a China, a Manchúria, e ali aquela parte da Rússia também, ali na parte leste da Rússia, e a Itália estava invadindo ali o Mediterrâneo, o norte da África. Eram três locais diferentes, conflitos completamente diferentes, mas já era, já tinha iniciado uma Segunda Guerra Mundial. O termo Segunda Guerra Mundial acabou quando os Estados Unidos entrou na guerra, quando o Japão invadiu os Estados Unidos em Pearl Harbor. Então, se você parar para pensar, nós também já estamos na Terceira Guerra Mundial, e muita gente não percebe isso, porque nós temos conflitos gravíssimos acontecendo no mundo, e nós sabemos que vai virar uma guerra mundial quando os Estados Unidos entrar no conflito, como foi na Segunda Guerra Mundial. E quando isso vai acontecer? Quando a China invadir Taiwan. Certo? Quando a China invadir Taiwan, isso vai acontecer. Porque daí o bloco inteiro, que podemos chamar de BRICS, vai se unir. A China vai se unir, a Rússia vai se unir com a China, a Coreia do Sul, Coreia do Norte, desculpa, Coreia do Norte, China, Rússia, Irã, Venezuela e Cuba vão se unir todos e vão lutar contra os Estados Unidos, OTAN, Europa, Austrália, Canadá e o restante, que estiveram lá do bom da força, digamos assim. Agora, o Lula deixou claro para que lado ele vai estar. Ele está bem claro, protegendo Cuba. ele está fingindo que está do outro lado contra a Venezuela, porque é bonito você fingir por enquanto. Mas, numa terceira guerra, quando o conflito se expandir, realmente, Venezuela, que já está do lado do Irã, da China e da Rússia, porque recebe muita ajuda, se não estava completamente quebrada, recebe muitos produtos lá. é um Estado, um narcotráfico, um narco-Estado, e vai trabalhar junto com Bolívia também. Bolívia vai trabalhar com, provavelmente, com Colômbia também, Venezuela, Brasil, Coreia do Norte, olha só que bizarro, Irã, Hamas, Hezbollah, Iêmen, com os Hutis, China, Rússia, e aí, também, como eu já falei, Coreia do Norte. Isso vai ser a nossa terceira guerra mundial. E aí, eu pergunto para vocês, o Brasil, escolhendo esse tipo, esse lado, onde vocês querem estar. Porque vocês são brasileiros, a maioria que está aqui, acho que 95% do pessoal que assiste o canal, é conservador, é de direita, e mora no Brasil. onde você quer estar? Você realmente vai depender somente do Brasil, seu patrimônio, sua família, tudo no Brasil, seus documentos do Brasil, por quê? Se estoura uma guerra, vamos lá, vamos pegar alguns cenários aqui, eu não quero me... fazer um vídeo muito longo, mas, aqui está o Brasil, se estoura uma guerra, obviamente as fronteiras se fecham. Primeira coisa que acontece. O Brasil vai ter que escolher um lado, na minha opinião, agora na ONU, o Lula falou, pobrezinho de Cuba, pobrezinho da Palestina, pobrezinho do Líbano, pobrezinho da Rússia, está do lado da Rússia, esquece totalmente a Ucrânia, que está completamente do lado da OTAN, obviamente, a OTAN defende a Ucrânia de todas as formas possíveis e imagináveis, e a gente sabe disso, porque tem medo da Rússia, se ela domina totalmente a Ucrânia, de começar a se expandir cada vez mais, e na minha opinião, realmente eu acho que não, a Rússia quer um buffer, a Rússia quer um buffer, mas não é esse o assunto do vídeo. Se o Brasil entra na guerra, e ele vai ter que decidir, porque voltando na Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava do lado da Alemanha e da Itália, quando os Estados Unidos foram entrar, porque a Itália, Japão e a Alemanha, eles não estavam unidos antes dos Estados Unidos entrar, quando os Estados Unidos declararam guerra ao Japão, vários países tiveram que decidir qual lado vamos estar, e o Brasil estava flertando com a Alemanha e a Itália, porém os Estados Unidos chegou e disse assim, não, vem cá, qual lado você vai estar? E aí o Brasil teve que arregar, e o Brasil, os Estados Unidos botou uma base natal aqui. Qual lado que vocês acham que, e eu quero que vocês coloquem no comentário, qual lado que vocês acham que o Brasil vai ficar? No lado dos Estados Unidos e OTAN? Ou no lado dos BRICS? Realmente, olha pessoal, eu não imaginava, mas eu acho que dos BRICS, o único que não vai participar do lado realmente dos BRICS é a Índia. O único que não vai participar dos BRICS é a Índia, porque a Índia tem uma guerra que não acaba mais com a China e também com o Paquistão, então aqui os conflitos vão estourar, porque em uma guerra os conflitos estouram, a China vai ter que brigar em vários lados, a Índia vai se aproveitar, claro, então vai ter conflito aqui, Paquistão com a Índia, Índia com a China, então eu acho que a Índia vai estar com o Ocidente. Fora que a Índia vai, a China vai dominar aqui o mar do sul da China, então a Austrália vai ter que entrar na guerra junto com a Malásia, aliado, a Malásia, a Indonésia, esses países, a Indonésia também não vai ficar nos BRICS, não, não acredito, então a Indonésia, esses países todos vão ter que ir para cima da China, porque a China vai querer dominar tudo isso, Filipinas também vai ficar do lado dos aliados, etc., Japão vai ter que, já está se armando até os dentes, então a Arábia Saudita vai ficar também nos aliados. Onde é que nós vamos ficar? Quem se arrisca a dizer? Eu acho, eu tenho certeza na realidade, que o Brasil vai ficar do lado do Irã, da China, da Rússia, da Venezuela, Cuba, por mais que os Estados Unidos venham a ameaçar, não vai ter uma guerra direta contra o Brasil e os Estados Unidos, a menos que o Brasil venha a atacar os Estados Unidos, claro, obviamente não vai acontecer, os Estados Unidos vai estar com outros problemas, então um não vai atacar o outro, porém nós temos problemas aqui mesmo, porque Paraguai, Uruguai e Argentina, esses países de direita vão estar nos aliados, e aí eu não sei o que os Estados Unidos vão incentivar esses países a fazer, agora todas as fronteiras vão estar fechadas, e o Brasil pode muito bem mandar os filhos de vocês para a guerra. Ah, mas o Brasil é um país neutro, não acredito que fique completamente neutro durante toda a guerra, pode continuar neutro no começo, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Eu digo para vocês que a melhor coisa que vocês podem ter é residência de outros países, por exemplo, se você tem um green card, você entra nos Estados Unidos mesmo durante a guerra, se você tem a residência aqui do Panamá, você entra aqui no Panamá durante guerra ou crise sanitária, no Uruguai é a mesma coisa, no Paraguai é a mesma coisa, no Chile é a mesma coisa, então o que você pode fazer? Plano de fuga de 72 horas, caso aconteça história de guerra em Taiwan, que é quando vai estourar tudo, você possa entrar com a sua família no Uruguai, em 72 horas você tem os documentos do Uruguai, por exemplo, que a gente faz, e você tem uma conta lá com, sei lá, 10 mil dólares, 20 mil dólares, depende de cada um, para conseguir se proteger e começar uma vida nova, ou pelo menos se manter por um ano, dois anos, três anos, esse é um plano de fuga. Pode ser no Paraguai também, pode ser no Panamá, pode ser nos Estados Unidos, os Estados Unidos não é um lugar que vai ser invadido, porque eu não acredito em uma guerra nuclear, eu acredito em guerras normais, porque ninguém vai querer se explodir, a não ser que a gente chegue no fim realmente, e esse fim, quando o país está sendo completamente derrotado, ele queira se explodir, explodir com tudo, mas seria o extremo do extremo, uma guerra mundial, de acordo com o professor Roque e com outros canais de geopolítica que eu tenho visto, não quer dizer que seja uma guerra final, pode ser nuclear com bombas táticas, pode ser que nem se use armas nucleares, e dessa forma, os Estados Unidos sejam impossíveis de ser invadidos, impossíveis, certo? a não ser uma tentativa de invasão no Havaí ou no Alasca, mas em seu território principal tem dois oceanos, Canadá e México. Ah, mas você vai dizer terrorismo? Sim, terrorismo, claro. Não acredito no terrorismo com avião, essas coisas já aconteceram, agora com bombas, mas os Estados Unidos é o país mais preparado para a questão de terrorismo. Agora, vai ser, aqui vai ser um dos principais conflitos, Israel, Oriente Médio, Ucrânia, Rússia, países do leste europeu, o Ártico, o pessoal não está se ligando que o Ártico vai ser disputado, o Mar do Sul da China, o Mar do Sul da China, por isso que a Austrália vai estar envolvida e o Japão também, e as duas Coreias. Agora, coloquem nos comentários, onde vocês querem estar? Eu, ou no meio dos Estados Unidos, bem no meio, ou na Patagônia. para dizer a verdade, eu acho que a Patagônia é o local mais seguro do mundo, porque se vocês olharem, tanto na Argentina quanto no Chile, se vocês olharem, é o local mais longe de tudo. tanto da Europa, do Atlântico Norte, quanto da Ásia, quanto da África, é o lugar mais longe de tudo. A gente não está acostumado a falar sobre isso, mas sim, porque a gente está acostumado a viver nessas regiões aqui do sul do Brasil, mas a Patagônia é o lugar mais longe e remoto do mundo, então eu viveria tanto ou na Argentina, no Chile e na Patagônia. Certo, pessoal? E é isso que eu indico. Se vocês quiserem saber mais sobre esses tipos de estratégia, nós temos muita coisa na comunidade. Se vocês quiserem conversar comigo direto, marquem uma consulta. Se vocês não sabem o que é a teoria das bandeiras, baixem o e-book, nós temos o Instagram, o X, o canal da minha esposa e a corretora CFI, CFI, para vocês investirem. Certo? Todos os links aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. E esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.